E aí, fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Mano Elbi, seja bem-vindo a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu estou com vocês, a gente vai tratar de um anúncio sobre FIFA 23, sobre um assunto, na verdade, bem delicado, né, cara? Pra maioria dos fãs, onde toca na ferida, que a gente vai falar sobre o Brasileirão, tá, rapaziada? Eu vou trazer uma informação que, aparentemente, um inscrito tinha perguntado pra mim, eu fui um pouco mais a fundo. Eu vou mostrar pra vocês essa informação, eu quero saber muito a opinião de vocês, depois eu vou dar a minha opinião. Mas vamos ver, principalmente, o que saiu, né, cara? Sobre isso, sobre, talvez, um possível retorno dos times brasileiros para o FIFA futuramente. Nunca se sabe, né, rapaziada? Então, lembrando, mano, poder deixar aquele like, ajuda pra caramba que é o nosso trabalho. Se inscreve aqui no canal também, pra não perder as próximas informações, as futuras informações de PES e FIFA, fechou? Lembrando também, rapaziada, esse vídeo tem um patrocínio especial da OneFootball. Então, se você não tem esse aplicativo de futebol, que é o melhor do momento, cara, você baixa ele imediatamente, porque, cara, você tá perdendo todas as notícias do mundo do futebol, simplesmente isso, né, cara? Cara, Domingueira agora tem finalíssima de Copa do Mundo, o torneio mais importante que tem aí no futebol, né, cara? Então, se você não tem OneFootball, você tá perdendo todos os bastidores desse grande duelo, cara. Então, baixa OneFootball ou apontando o seu celular pra esse QR Code, ou baixando no link que está aqui na descrição, tá, galera? Lembrando também, além de você acompanhar tudo isso, você também tem acesso às informações mais recentes do mercado da bola, também do campeonato brasileiro e também do mercado europeu, fechou? Então, tem OneFootball, baixa aí e dá essa moral. Tranquilo, rapaziada? Bom, mano, eu vou explicar isso aqui pra vocês, que história que é essa, cara? Que história é essa de termos o brasileirão retornando, ou o time brasileiro aparentemente retornando ao iFootball, tá? Ao iFootball não, ao FIFA, né, galera? Porque eu tô falando tanto de fútbol nesses últimos dias que até a gente até embola as coisas, a gente até troca as palavras, né, cara? Bom, rapaziada, simplesmente, eu não sabia disso até então. Eu vou mostrar pra vocês aqui no meu canal que um inscrito meu que tinha mandado aqui nos comentários, ó, eu fui pesquisar sobre o assunto pra me ambientar um pouco mais, tá, cara? E sim, velho, saiu uma informação que inclusive foi de um colega meu, de um parceiro meu, que eu vou mostrar pra vocês também. Aqui, ó, mano, saiu esse Denner aqui, um inscrito nosso. Eu quero agradecer o Denner também por ter me comunicado, porque eu não tinha visto anteriormente. Falou, faz um vídeo falando do Grêmio licenciado no FIFA, cara. Porque, ó, vocês estão vendo aqui, mano, nesse comentário aqui que eu marquei, faz um vídeo falando do Grêmio licenciado no FIFA, né, cara? Aí eu falei, mano, calma aí, cara, o Grêmio licenciado no FIFA, cara, que história é essa? Eu não tinha visto, é nada sobre isso até então, né, cara? Aí eu pesquisei um pouco mais, tá, rapaziada? E sim, foi um colega nosso aqui que deu essa informação, tá, que faz coberturas do Grêmio, que é o NoTag, tá? A gente tem um colega nosso, parceiro nosso aqui de trabalho. E, cara, ele deu essa informação, ele faz vídeos do Grêmio, muitas pessoas já conhecem, né, cara? E ele deu essa informação de que o Grêmio estaria negociando com a EA Sports para ter os direitos dos jogadores. Eu vou mostrar pra vocês essa informação aqui, tá, rapaziada? Bom, eu achei bem interessante, né, cara? Eu achei bem interessante, eu vou dar minha opinião também, né, mano, sobre o que que eu acho disso, beleza? Agora, vocês estão vendo aqui a notícia na tela, tá, que ele deu através do Instagram dele oficial, fechou? Então, cara, quem quiser ver com mais detalhes, vai lá no Instagram dele e dá uma olhada melhor. Bom, rapaziada, sinceramente, cara, eu acho bem difícil da gente ter, tipo, um futuro próximo, tá ligado? Os times brasileiros, né, cara? É claro, como eu gostaria muito de ter os times brasileiros o mais rápido possível no FIFA, né, cara? Mas, aparentemente, a informação, ao que parece ser dita, é que o Grêmio, como vocês sabem, o Brasileirão, infelizmente, é uma total bagunça, né, cara? É um total desordem, desorganização e, indiferentemente de muitos países da Europa, no Brasileirão, infelizmente, a desenvolvedora de games tem que negociar com cada jogador especificamente. Por isso que a gente via, mesmo o PES tendo parceria com a CBF, tendo um grande número de jogadores genéricos, né, cara? Depois eles conseguiram melhorar um pouco mais isso, mas ainda assim tinha muitos jogadores genéricos. Mas imagine só o FIFA, que nem parceria com a CBF tem. Realmente vai dificultar bem mais a presença desses mesmos jogadores, né, rapaziada? É claro, eles pediam uma fortuna de dinheiro, aí deu uns escândalos de processos. É muito jogadores das antigas, de dado a versão do FIFA 12, do FIFA 11, que era quando eles apareciam, processaram a EA Sports por uso de imagem indevida. E a maioria, a grande maioria, ganhou os processos, tirando um lucro, dando um prejuízo absurdo, estratosférico para a EA Sports, né, cara? Então, desde então, a própria EA Sports não faz nem mais questão de ter a presença dos jogadores brasileiros, né, cara? Como vocês sabem, a gente falou muito sobre isso nos anos anteriores, que até jogadores queriam comparecer ao FIFA, só que a própria EA Sports não estava mais negociando com os jogadores brasileiros. Desde o FIFA 15, a gente tem esse embate, infelizmente, de não ter os jogadores brasileiros no FIFA, né, cara? O FIFA 16 chegou a ter, mas depois foi logo retirado. E desde então, nunca mais, né, cara? Os times estão lá, mas sem os jogadores, né, cara? Mas nesse FIFA 23 atual, eles fizeram algo novo, né, mano? Eles simplesmente retiraram os times, ou seja, não tem mais a Liga do Brasil, tá, rapaziada? Antes tinha a Liga do Brasil, só que com os jogadores genéricos. Aí a gente tinha aquela esperança, né, cara? De ter os jogadores brasileiros voltando, já que tinha a presença dos times. E se a EA Sports ainda estava mantendo a presença dos times, né, cara? Talvez eles poderiam estar lutando, quem sabe, para ter os jogadores. Só que nesse ano, eles excluíram, tá, rapaziada? Essa versão do FIFA 23 não tem os times brasileiros. Foi falar, ah, mas tem o São Paulo, tem o Flamengo? Tem, mas tem pela licença da Libertadores, com a Comebol, e também pela Sul-Americana, tá, rapaziada? Então, os times que estão na Sul-Americana e que estão na Libertadores estão no jogo. Mas no Brasil, se vocês forem mal do Partido da Rápida e procurarem pelo Brasil, não tem. Você tem que ir na sessão dos torneios sul-americanos, tá, rapaziada? E ao que é dito na notícia, o presidente do Grêmio, a direção do Grêmio, né, cara? A nova direção do Grêmio, que foi eleito novo presidente, né, cara, nesse ano. E eles estão vendo com bons olhos uma boa maneira de fazer marketing, né? Tentar fechar com a EA Sports, né, cara? Que no caso vai ser EA e FC a partir do próximo ano. E aparentemente, né, cara, eles estão renegociando com os jogadores para pagar um valor para os jogadores, para eles poderem ter o direito de imagem de todos os jogadores para poder transferir ao jogo, né, galera? E aparentemente eles estão fazendo dessa forma, não sei se já estão em negociações com a EA Sports, tá? Ou se eles estão tentando viabilizar esse acordo com a EA Sports fazendo, primeiramente, esse acordo com todos os jogadores para depois aí se intentar um contrato com a EA Sports, que eu acho que o mais provável que deve estar acontecendo é isso, tá? Acho que eles devem sim estar tentando viabilizar esse acordo com esse negócio, com os jogadores, né, cara? Tentar pegar o direito de imagem de cada um deles para poder transmitir ao jogo, pagar um valor a ele para aí sim poder, sei lá, entrar em contato com a EA Sports. Porque, cara, eu não sei se tem possibilidades. Agora falo na minha opinião mesmo, tá? Baseado em nenhuma informação, essa foi a informação que o Marlon trouxe e as fontes estão aqui abaixo, tá? Portal do Grêmio e Hora do Grêmio são páginas dedicadas ao Grêmio, tá, rapaziada? Mas, cara, a minha opinião, como vocês sabem, aparentemente, pelo que foi dito também na publicação, e esquecendo de destacar, é que não só o Grêmio, mas também outra equipe brasileira também parece estar fazendo a mesma coisa, tá, cara? Mas, é claro, a EA Sports não colocaria apenas o Grêmio, vocês sabem, né, cara? Não colocaria apenas o Grêmio ou apenas essa outra equipe licenciada. E, principalmente, por ter excluído os times brasileiros, ter excluído a aba dos times brasileiros, tinha desde o FIFA 15. Não, o FIFA 15 não tinha, tá? O FIFA 16 tinha, a partir do FIFA 16 em diante tinha a aba com os times brasileiros e depois não tinha mais, né, cara? Aí, esse ano, eles excluíram. Mas, é claro, eu acho muito difícil, principalmente por isso, né, cara? A EA Sports já jogou a toalha, né? Não tá procurando mais as equipes brasileiras. Mas, talvez, se as equipes brasileiras, assim como o Grêmio parece estar fazendo, procurarem a EA Sports em grande número, tá ligado? Nem que se tiverem umas 15 equipes das 20 ou das 40 que possuem na Série A e na Série B, cara, talvez a EA Sports possa rever tudo isso, né, cara? E, caso tudo seja acordado, eu tenho certeza que eles podem voltar atrás, já que eles possuem a licença da Sul-Americana e da Libertadores. Mas, para o FIFA 23 agora, para o EA FC, eu acho que isso não vai acontecer, tá, rapaziada? Porque a EA Sports não colocaria apenas o Grêmio ou apenas outra equipe para manter todo o restante genérico? Eu acho que não, né, cara? Porque não faria muito sentido ter apenas uma equipe ou duas licenciadas. Mas, se o Grêmio fizer a sua parte, cada equipe fizer a sua parte, por exemplo, tentar entrar em consenso com os jogadores e tentar fazer algo bem organizado, eu acho que sim pode acontecer futuramente, né, cara? Se cada equipe seguir os passos do que parece estar fazendo o Grêmio e, cara, sei lá, tentar entrar em um acordo com todos os jogadores, para todos eles poderem ceder o seu direito de imagem para poder comparecer ao jogo, né, cara? Talvez possa ser uma esperança, tá, rapaziada? Não estou falando que vai acontecer, nem que pode acontecer, mas pode ser uma esperança de termos jogadores brasileiros. Mas eu diria para vocês que não deve ser já no próximo jogo, nem no seguinte, cara. Acho que deve demorar, deve ser um processo de longo prazo, né, cara? Para voltarmos a ter os times brasileiros no jogo, vai ser um processo bem demorado. Principalmente pelo rumo que está tomando o E-Football. Eu acho que isso pode facilitar com que os times brasileiros vão para o FIFA, porque o E-Football, cara, está bizarro, né, cara? Os times estão simplesmente lá só por estarem, tá ligado? Não tem liga, não tem o Brasileirão em si, que tem a parceria com o Brasileirão. Está pagando um grande dinheiro para o Brasileirão, para a CBF. Não tem a liga lá, né, simplesmente porque eles não colocaram ainda. Talvez todo esse cenário pode facilitar para eles irem para o FIFA, quem sabe, né, cara? Não sei se eles vão ver dessa forma. Mas aí, qual a sua opinião, rapaziada? Lembrando, é apenas o rumor, essa informação que saiu, né, cara? Que foi liberado pelo Noteg, que foi liberado por essas outras páginas. E esperamos para ver o que vai acontecer, né, cara? Eu pesquisei em outras fontes, eu não achei essa informação dada por outras fontes de outra forma, tá ligado? Eu só realmente vi na página do Noteg e nessas outras páginas também que foram dadas como fonte embaixo, fechou? Mas eu quero saber muito a opinião de vocês, tá, rapaziada? O que vocês acham? Vocês acham que pode acontecer? Ou vocês acham que nós estamos sonhando demais com o possível retorno dos times brasileiros? Deixa aqui nos comentários. Se eu for ficando por aqui, rapaziada, deixa o seu like, se inscreve no canal. Lembrando também, baixa o nosso novo aplicativo de live que está aqui na descrição, tá? Para dar aquela moral fortíssima para o canal, tranquilo? Ficando por aqui, até a próxima e falou!